Música Deus doeu os meus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha a bênção que o Senhor me preparou Algo muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos esperando em ti De olhos fechados me lembro do dia E o meu coração se encheu de alegria Quando me preparei Um escolhido, um grande amor Não foi por acaso, foi o teu cuidado Obrigado, Senhor Hoje é real, aquele sonho meu Hoje estou feliz e agradeço Deus O que é espontado tem que ver mais bem Viver com o teu cuidado que eu te mandei Fazer o fim daquela oração que fiz O teu amor de Deus, o eterno aprendiz Acorda, finaliza a minha oração Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração Deus, dou-tei os teus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Tanto perto te pediu uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E agora mesmo que o Senhor me preparou Alguém muito além do que eu te pedi Você chegou em sempre o melhor Quando oramos e pedimos esperando em ti De olhos fechados me lembro do dia Que o meu coração se encheu de alegria Quando me deparei com o meu escolhido O meu grande amor Não foi por acaso, foi o teu cuidado Obrigado, Senhor Hoje é real, aquele sonho meu Hoje estou feliz e agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E com o meu cuidado que nos mantém Valeu a liberdade da oração que fiz No seu amor divino, sou eterno a tristeza Acorda, finaliza a minha oração Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração Hoje é real, aquele sonho meu Hoje sou feliz e agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E com o meu cuidado que nos mantém Valeu a liberdade da oração que fiz No seu amor divino, sou eterno a tristeza Acorda, finaliza a minha oração Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração Obrigado, 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 obrigado por cuidar do meu coração